A Receita Federal abriu consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda pessoa física de maio. Ao todo vão ser desembolsados 260 milhões de reais. Bárbara Mitoso tem os detalhes. A Receita Federal já disponibilizou consulta ao lote residual para restituição de imposto de renda pessoa física de maio. A lista com os nomes está disponível no site da Receita e também pode ser consultada através do aplicativo disponível para smartphones. Ao todo vai ser desembolsado mais de 260 milhões de reais para mais de 134 mil contribuintes que caíram na malha fina da declaração de 2008 a 2018, mas que já regularizaram suas pendências com o fisco. O dinheiro vai estar disponível na conta declarada até o dia 15 de maio. Volto com você no estúdio. Em Parintins, a enchente deste ano atingiu uma rua do bairro Itacoatinga, zona oeste da cidade. Tadeu de Souza tem os detalhes. Nós estamos aqui no final da rua Padre Jorge Fresine, no bairro de Itacoatinga, na zona oeste da cidade de Parintins. Olha a situação dos moradores. Esta água é a água da enchente. Todos os anos eles passam por essa situação, uma situação muito difícil. E nós vamos conversar aqui com duas moradoras que vão contar o drama que as famílias estão vivendo aqui neste final da rua Padre Jorge Fresine, no bairro de Itacoatinga, e aguardando por uma providência da Secretaria de Obras da Prefeitura de Parintins. Precisando de material, né, para fazer a ponte, porque todo ano é isso, né, todo ano fica essa situação aí. E é muito arriscado, né, principalmente para as crianças, né. Está dando muito jacaré à noite, tem muita criança aqui, entendeu, está muito arriscado. Na minha casa falta um palmo só para ir no fundo, é a última dali mesmo, né. E até agora nada de ajuda, não venho nem procurar saber só o Osório que apareceu aqui, mas até agora nada. Eles queriam trazer o pau terça-feira, até agora nada. Esta é a situação que essas famílias estão enfrentando. Nós tentamos manter contato com a Secretaria de Obras do município de Parintins, mas a informação é que o secretário Matheus Açaague estava na zona rural e não tinha quem desse uma informação, alguma informação acerca de alguma providência para essa situação aqui, para essa realidade difícil que essas famílias estão passando. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Tadeu. Olha só, este ano no Amazonas, 10 peixes bois foram resgatados. A maioria vem ferida e vítima da pesca ilegal. Eles são levados ao IMPA, onde recebem os cuidados necessários, mas nem todos conseguem voltar à natureza. Só em abril foram três filhotes resgatados. Este estava às margens do rio Solimões, próximo à Iranduba, no interior do Amazonas, quando foi salvo por policiais militares. Ele apresentava ferimentos e pesava aproximadamente 15 quilos. Esses animais são resgatados depois de ficarem presos em redes de pescas, ou órfãos, devido à caça ilegal. No ano passado, cinco animais foram resgatados. Só este ano, já foram 10 peixes bois que foram trazidos aqui ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA. Aqui eles recebem todos os cuidados necessários, antes do retorno à natureza. Mas nem todos conseguem voltar ao habitat natural. Alguns acabam domesticados. A maioria chega com poucos dias de vida. Na mamadeira, leite, óleo de canola, flocos de milho e soja. Nazaré cuida dos animais maiores. Eles se alimentam de frutas e legumes. Há 20 anos, nesse trabalho, ele também diz que é doloroso quando os peixes bois precisam voltar à natureza. Aí a gente fica emocionado, que eles vão, já tão grandes, né, de irmã maior, também vai embora. A gente fica esperando os outros chegarem para poder continuar o trabalho. 55 animais vivem atualmente em Manaus. Os saudáveis e que não retornam ao meio ambiente servem de atração para os visitantes. A espécie está ameaçada de extinção. O veterinário explica que é preciso evitar o resgate. No momento que você retira esse animal, cria-se uma série de dificuldades. Inclusive de gastos, uma equipe para manter esse animal e a incerteza de que ele terá um futuro promissor ao ser liberado na natureza. Os animais que conseguem retornar ao habitat natural, geralmente são levados para uma reserva de desenvolvimento sustentável em Yanori, no interior do Amazonas. É um belo trabalho. Ontem à noite teve show sertanejo no Largo São Sebastião, centro de Manaus, com atração nacional. A cantora Marília Mendonça resolveu presentear os fãs manauaras com uma apresentação especial. O hit era desconhecido dos amazonenses, mas em poucos minutos já estava na ponta da língua de todos. Supera é a nova aposta de Marília Mendonça para o álbum que ela está produzindo em várias capitais do país, entre elas Manaus. E por aqui não faltou gente para conferir de perto a gravação. Giovana chegou às sete da manhã com os amigos. Tudo para conseguir um bom lugar perto do palco. A gente passou a manhã rodando o centro, porque a gente não sabia onde ela ia começar a panfletar. E quando as nossas esperanças já tinham acabado, ela apareceu aqui no Largo. Algumas pessoas conseguiram tirar foto. E depois a gente foi almoçar e voltou. Ficou embaixo de chuva aqui na grade. E foi assim o nosso dia. Ela não foi a única. Daniele também fez questão de vir ao show. Valeu muito a pena. Foi maravilhoso, foi lindo. Ela como sempre, vindo em Manaus, sendo humilde, uma mulher incrível. Agradou todo mundo, saiu perfeito. Quem chegou em cima da hora, teve que passar por aquele aperto. E improvisou um camarote até em cima das árvores. Quem não conseguiu um bom lugar, tentou de todas as formas conquistar um. Teve tumulto nos arredores do Teatro Amazonas, em diversos momentos. Essas ocorrências são naturais. Um evento de grandes proporções, mas não tivemos nenhum problema de natureza grave. Apenas as pessoas que realmente passam mal, mas aí estavam os bombeiros, os voluntários. A todo momento alguém passava mal e logo era levado para a ambulância. Todos queriam apreciar o show gratuito do maior ícone sertanejo da atualidade. Uma mega estrutura foi montada para receber a cantora. E o público superou as expectativas. 50 mil, segundo a polícia. O projeto Todos os Cantos da Cantora já percorreu 14 capitais brasileiras. Aqui em Manaus, Marília Mendonça tem uma ligação especial. Foi aqui que ela gravou o primeiro DVD em 2016, onde reuniu mais de 40 mil pessoas no sambódromo. Agora, ela repete o feito e reúne milhares de fãs no Largo de São Sebastião, cartão postal da capital amazonense. E quem não pôde estar aqui foi o jeito superar. Legal. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fica agora com o programa Na Mira. Música 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 Legenda Adriana Zanotto